E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este que tinha o chefe descomplicando e era rico, procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante subiu uma figueira brava, para ver o que havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E apressado-se, desceu e recebeu com júbilo, e vendo todos isso, murmurava, dizendo, quem entrará para ser hóspede de um homem pecador? Levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa tem levantado alguém, restitui o quadruplicado. E disse-lhe, Júlio.